Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah Vem, 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 me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, nós o defazer nem tá pra cima Mas eu vou ficar na tua mão E se você quiser não pode ver seu ar demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vai parar pra te ver virando Vem me mudar, te convocar, te chega em casa Tem minha voz de cara, você sabe que eu gosto Bem, bem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então, bem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão E se você quiser não pode ver seu ar demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vai parar pra te ver virando Vem me mudar pra te convocar Vem me mudar, vira tua cabeça Eu vou continuar te convocar Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vai parar pra te ver virando Vem me mudar, te convocar, te encasso em mim Não vai parar pra te ver virando Vem me mudar, vira tua cabeça Obrigado.